Ok, agora vamos fazer o loop aqui de Century Fortress, Torvus e Aegon Ways. Eu provavelmente vou acabar esquecendo pelo menos um item no meio dessa coisa inteira e eu vou ficar realmente triste quando isso acontecer. Mas, no momento estamos com 82% da quantidade de itens total do jogo. Eu acho que só vai chegar em 100% pelo menos quando a gente chegar perto do último chefe, tipo, fisicamente pelo menos acessar o lugar e etc. Ou talvez, tipo, basicamente quando eu entrar no lugar, é isso o que eu quero dizer. Mas, yeah, isso aqui é um vai e vem completamente desnecessário para você pegar aquela chave do Skyworld. Sky tempo. Skyworld? Honestamente, Century Fortress eu acho que se classificaria como o Skyworld aqui, mas tudo bem. Porque, uau, olha só o tanto que foi necessário andar só para chegar aqui. A propósito, tipo, seria melhor aqui se esses portais simplesmente ficassem abertos o tempo inteiro, mas eles não ficam. E eu me pergunto, por que eles não ficam, para falar a verdade? Eu imagino que essa decisão certamente não deve ter sido pensada por causa de... Ah, o motivo é lor, porque isso, sei lá, simplesmente não parece uma explicação válida, mas... Tudo bem, estamos aqui no Dark World, a gente pode simplesmente... Um, dois e... Ok. Provavelmente não precisava daquele terceiro Screw Attack ali, mas tudo bem de uma maneira de outra. A gente só precisa voltar ali, eu acho que não tem nenhum item aqui que eu devo especificamente procurar. Nessa parte inteira, nada especial aqui, isso aqui é tudo somente para você coletar aquilo. Isso é o filler do mais claro que você poderia imaginar aqui. Mas, é, uma coisa que eu preciso verificar aqui. Isso aqui. Ainda causa dano quando você está com a Light Suit? A resposta é sim, e faria bastante se eu permanecesse ali. E eu vagamente me lembrava de, sei lá, ter uma chave do Sky Temple ali. Eu não sei porquê, eu acho que simplesmente foi tão notável eu ter coletado aquele mísseis ali, quando eu descobri pela primeira vez. Que eu simplesmente achei que tivesse um item muito mais importante ali do que realmente tinha. Quando não, só uma expansão de mísseis. Só uma expansão de mísseis, nada mais, nada menos, só isso. Ok, agora, isso aqui é um lugar onde eu estou realmente curioso sobre como vai funcionar aqui as mecânicas disso. Ah, yeah, isso aqui não tem problema nenhum, é somente, ei, utilize o Skrotec, seja feliz, mas... Ah, quer saber? Na volta eu vejo se tem mais alguma coisa aqui. Eu não estava preparado para ter um teleporte aqui a propósito. Oi, mas hein? O que aconteceu ali? Eu não tenho a menor ideia, mas tudo bem. Um, dois, três, quatro, cinco. Yeah, não tenho a menor ideia de eu... porque eu tive problemas ali, mas... Então você se teleporta, então você sobe aqui em cima. Qual é o propósito? O propósito é te alinhar para você poder ir para lá de boa. Ok, tudo bem, deixa simplesmente dar um tiro básico aqui. Ótimo! Simplesmente causa aquele efeito de distorção. Nota mental. Não utilize... Você tem que... Não pode deixar, tipo, tempo demais entre seus apertos de botões, caso contrário, o Skrotec simplesmente completamente fracassa e ali eu simplesmente apertei uma vez excessiva ali. Como os raios vão conseguir tropeçar tanto aqui, eu não tenho a menor ideia, mas tanto faz. Mais uma chave do Sky Temple adquirida! O que raios é esse pilavos? Morte! Sei lá, isso que vocês veem que estava ali do outro lado, podia ser! Aquilo, basicamente, eu acho que tinha uma aparência diferente daquele negócio que causava dano. Evidentemente não, considerando que aquilo era o negócio que causava dano, mas... Olha, eu posso sonhar, sem dúvida alguma. Mesmo que o tal sonho acabe sendo, no fim das contas, somente uma alucinação. Eu acho que tem muita, muito pouca coisa aqui que falta para a gente coletar no Sky Temple. Sentry Fortress! Eu vivo confundindo as coisas, eu não tenho a menor ideia. Tem um inimigo ali embaixo, mas... Se ele não tranca as portas, ele definitivamente não tem proteção contra ser ignorado. Percebem que os pintados não estão mais aqui também, que definitivamente é alguma coisa. Ok, seguindo a partir daqui que é, só tem um caminho aqui. Mas é, uma das coisas boas e raras aqui de, tipo, o Dark World não ser completamente conectado, é que pelo menos você sabe quando você explorou suficientemente algum lugar, que eu imagino. Tipo, isso é meio que separado de uma maneira natural. Ok, então, vamos ali pra cima. Eu só espero que, tipo, não acabe ignorando algum segmento do Light World, que eu realmente não deveria ignorar. Só que pra falar a verdade, eu repito. Eu acho que eu basicamente coletei tudo o que eu precisava com algumas exceções no Lighthater. Então, eu acredito que isso aqui vai ser tranquilo. Mas, e é, tem cidade de itens aqui realmente pequena. Tipo, isso foi 7 minutos completamente dedicados a pegar um item. E, sei lá, isso aqui simplesmente é algo meio absurdo. Ok, eu já fui lá para o lugar onde tinha aquilo. Tem alguma coisa aqui no... Oh, eu acho que tem alguma coisa aqui no Lighthater. Agora eu estou pensando. Mas, a hora de explorar isso não é agora. Por mais que o jogo der oportunidade aqui, eu vou basicamente chegar até onde o jogo não me deixa mais ir para lugar nenhum. Aí depois eu vou acabar voltando. Isso é uma maneira razoável de se explorar tudo pra eu. Ok, eu já fiz tudo o que eu deveria ter feito ali. Ali onde tinha o que era o Cabeça Sônica, pra ser a melhor coisa, etc. Ok, aqui é simplesmente, não tem nada, né? Ok, não tem nada. E save. Ok, quer saber, eu vou ver se eu chego naquele save. Eu vou ver o que exatamente pode ser feito ali. Vamos, Macar, assim de boa. Porque, tipo, você não tem que utilizar o Screw Attack e você vai para o canto. Tipo, aqui a parede invisível se desfaz. Não, a parede invisível. Ah, o que o jogo quer de mim? Evidentemente, alguma coisa. Mas existe aqui. Tipo, olha aquele raio de luz. Olha esse raio de luz gritantemente dizendo. Teleporte-se para cá, tem alguma coisa aqui. Tipo, eu não simplesmente colocaria isso aqui, se não tivesse um propósito óbvio, na área do Screw Attack. Deixa eu botar essa imagem comigo. Já sabia disso antes, mas isso só fica mais claro aqui. Ok, deixa eu subir aqui pra zona de... Não, eu já examinei com Dark Visor. Não tem propósito em me incomodar com isso. Então, vamos simplesmente seguir em frente aqui de boa. Aquilo é tão esquisito. Quer saber, provavelmente a gente pode acessar a partir dali. A gente pode acessar esse momento, que é intrigante. Mas tudo bem. Não, de boa. Vamos simplesmente chegar aqui e passar por lá a partir disso. Tipo, novamente vou explorar completamente Dark Road aqui. Depois eu vejo se tem coisas em Lighthater. É simplesmente inteligente de se fazer, ok? Aí não tem nada. Mas, aqui nessa porta do Lighthater, bem. Acredito que deve ter pelo menos alguma coisa que eu vou coletar aqui. Sim, aqui é onde tinha Ink Storm, que eu vou atravessar aí. Isso parece tão intrigamente suspeito. Vocês não têm ideia. Não, isso aqui é completamente um corredor de transição. Eu nunca irei imaginar isso. A quantidade de coisas que tem aqui que faltam para se coletar é muito pequena. Aqui para ser perfeitamente honesto. Eu acho que eu já explorei tudo que eu tinha que explorar aqui em Darkhater dessa área. O que, sei lá, eu não estava preparado para isso. Eu sinceramente não estava preparado para isso. Mas vai ser o caso então. Ok, vamos fazer alguma coisa aqui. Porque tipo, novamente, a minha paranoia ali tinha, em pelo menos, alguma coisa aqui faltando. E não há dúvida sobre isso. E é, vamos voltar ali por Worker's Path, porque ali tem algo. Tipo, não tem como não ter algo. Mas é, as únicas coisas que realmente faltam a gente pegar aqui é alguma coisa que tenha, tipo, o raio de luz de Mega Man ou alguma coisa que exija o Anagulator Beam, que eu ainda não ativei. O que acredito que não é muito. Mas é, pelo menos aqui, no lado do... da Spider-Man. Tipo, tem simplesmente uns espaços vazios. Espaços vazios? Espaços vazios aqui, obviamente. Oh, isso aqui não é por escuro, até. Isso aqui é simplesmente criação cinética. E não tem mais nada aqui. Eu coletei mesmo tudo. Coisa deseada pra ir aqui pra baixo. Sério mesmo que não tem nada aqui também no lado de Assassin's Creed Tórmulas? Eu acho que não tem. Eu... isso aí legal! Eu simplesmente estou chocado com o fato de eu não ter... deixado basicamente nada aqui além. A última coisa que faltou foi, sinceramente, só aquilo. Não tem como ser. Não tem como ser, porque tipo... O lugar com o save e o teleporte, isso tem que ter algum significado, né? Eu acho que não tem. Eu acho que aquilo é simplesmente algo que deixa você completamente confuso, mas... É isso. Propósito. Ok, isso foi absolutamente estrapeio, amigos. Eu só não tinha mirado corretamente ali o que... Não era o que eu esperava de maneira alguma, mas... Ok. Tá bom. Simplesmente tem perdido. Mas em Tórmulas, com certeza, tem bastante coisa pra coletar. E em E2 também. Então, tá tudo ok nesse aspecto. Exatamente, eu acho que eu vou acelerar pelo menos um pouco... Dessa parte do vídeo, porque... Eu absolutamente não imaginei que... Isso aqui fosse simplesmente eu repassando por lugares que não pensavam ser repassados. Provavelmente teria mais coisas para se coletar, se ela estivesse tentando... Sei lá, conseguir 100% dos canos ou sei lá o quê. Mas é, aqui eu acho que eu também coletei tudo que eu tinha coletado. Vamos, vamos para Tórmulas. Vamos para Tórmulas. É simplesmente, evidentemente, a coisa que a gente tem que fazer. Ah, mas é. Para onde que isso aqui vai nos levar? Oi, é, você tem que destruir isso aqui. Coisas que eu tinha esquecido completamente, mas é. Eu tinha esquecido completamente ali, mas... É, é, pode causar dano. Eu, sinceramente, não estou bem aí. É. De dano ali é simplesmente grande demais. E empurra demais. Isso aqui é seu, ah, também tão grande que... Ah, quer saber? Tanto faz, tanto faz. Eu acho que isso aqui vai ser uma sala que vai estar completamente separada do resto de tudo. Ok. Load um pouquinho mais longo do que o de costume. Yeah. Oh, aqui numa... Oh, isso joga a gente direto aqui em Lower Tórmulas. Perfeito, porque era aqui que eu queria estar. É, você aí. Não estuda. Ah, espera um momento aqui. É, 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 você aqui. É, você, você não. É contigo que eu estou falando. É contigo que eu estou falando. Ah, Scrumatec não funciona debaixo d'água. Eu estou tão triste com isso. Eu queria me vingar com os vlogs, mas os vlogs se vingaram contra mim. Mas, hein? Ok, agora esses vlogs foram contaminados. Estou na verdade. Não. Sério. Eu, eu tenho que dar a volta. Lower Tórmulas. O Lower Tórmulas simplesmente continua encontrando maneiras inimagináveis de serem a pior coisa do mundo inteiro. Pelo menos eu acho que eu acho que tem um teleporte um pouco mais conveniente aqui por perto. Mas será que é conveniente? Pois é. A partir daqui a gente pode se teleportar diretamente pro controlador de energia de Tórmulas. Eu acho que o jogo meio que me deu uma oportunidade de me teleportar pra outro canto ali, convenientemente. Mas tudo bem. Tanto faz. O propósito do motivo de eu ter perdido uma quantidade tão grande de vida foi simplesmente... A situação dos Dark Pirates lá no lugar, com a coisa, com as plataformas, me atacando constantemente, fazendo eu cair. E a minha teimosia não deixou eu simplesmente matar eles mais. Tudo bem. Tanto faz. Deixa pra lá. É simplesmente melhor. Mas é, estamos aqui em Tórmulas, o lugar favorito de todos. Ou, eu tava me perguntando. Ah, alguma coisa que tá sendo demonstrada aqui? O quê? Ok, o teleporte pra Aegon está ali também. Tem literalmente alguma coisa aqui no Light World que falta pra fazer? Acredito que não. Pra ser perfeitamente honesto. Então, eu vou simplesmente descer aqui. Pera aí. Descer é uma boa ideia. Com toda certeza. Isso vai me levar exatamente para onde eu quero estar. Esse jogo... Meio que profissional em fazer você perder tempo de vez em quando. Com certeza. Mas é, ali... Ali é o tipo... A chave do Sky Temple que era a mais memorável de todas. Aqui. Sério, vocês vão trancar tudo aqui? Vocês realmente vão fazer isso? Tô começando a achar que Scro Tech não é exatamente a melhor coisa de se utilizar aqui contra esses inimigos. Mas, tudo bem. Eu reconheci os meus erros e agi de maneira adequada. Aqui, com o poder extraordinário de Screw Attack, eu posso chegar aqui. E isso te dá o último E-Tank. Que absolutamente não é uma chave do Sky Temple. Mas, absolutamente é uma coisa. Quantas chaves do Sky Temple eu tenho, afinal? Agora o que eu tô pensando? Isso é, sei lá. Algo provavelmente importante de se ter em mente. Oh, tem sim uma coisa que eu ignorei completamente em Light Torvos e eu absolutamente preciso coletar. Ah, não vai acontecer agora, mas vai precisar acontecer em algum momento. Yeah, deixa eu ir aqui no menu rapidão. Inventário. Miscelânea. Dark Temple Keys. Sky Temple. Eu só tenho duas? Não. Eu tenho bastante, pra falar a verdade. Meu, 83% de itens. Sei lá, tá parecendo realmente baixo pra mim nesse exato momento. Mas, tudo bem. Oh, peraí. E aí, a propósito, nos pântanos, prepare-se para, sei lá, simplesmente sair por aí vendo se você não descobre alguma coisa. Isso simplesmente parece importante. Ok, eu tenho que subir até ali em cima. Como que eu faço isso a partir dessas plataformas? Tipo, do jeito que você chega aqui normalmente. E é, tipo, eu vagamente me lembro na sala de teleporte entre Dark World e Light World aqui, ser onde você consegue alguma coisa, mas eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza. Tipo, sempre... Ei, dá pra sair? Oh, eles te empurram! Que sacanagem! Ah, isso aqui é algo consistente. Os piores inimigos são os inimigos que te empurram. Não há nada que você possa fazer sobre isso, além de tolerar. Só deixa eu chegar no meu objetivo. Obrigado. Mas, é, eu acho que tem... Ah, eu não me lembro mais onde eu encontro chaves do Sky Temple. Simplesmente é essa a realidade aqui. Mas... Hein? Eu pensei que eu tivesse ativado aquela porta, mas evidentemente isso não foi alguma coisa que aconteceu, mas tudo bem. Eu vou... Vou ficar aqui... Oh, peraí. Vou ficar aqui realmente bem extra-paranoico. Com a possibilidade de eu conseguir qualquer coisa aqui. A propósito de salvar o jogo, definitivamente é algo sábio. Ah, me pergunto o que fez eu recuperar toda a minha vida. Tipo, isso acontece quando você se teleporta. Porque se é assim que isso funciona, definitivamente é bem conveniente. Ok. Ok. Aqui eu acredito que deve ter uma chave do Sky Temple. Simplesmente... Tantas coisas me dizem que é assim. Na minha memória. Ok. No mínimo... Eu tenho que fazer alguma coisa aqui nas profundezas desse pântano, correto? Simplesmente Morph Ball e Chafurda. Até encontrar um buraco que vai me levar pra algum canto. Né, jogo? Correto? Aparentemente não. O que é esquisito considerando que em Lighthater esse lugar aqui é realmente fundo. Mas também. Propósito, eu preciso de Power Bombs. Seria fantástico se o jogo me desse algumas aqui. Porque, yeah, eu vou utilizar uma aqui. E o resto é o resto. Oh, perfeito! É quase como se eles soubessem que aqui eles deveriam aumentar a taxa. Meu, cadê? Cadê esses filhos da mãe? Aqui. Isso aqui é um inimigo de Magmor. Que foi... Trocado aqui como uma maneira de reutilizar recursos novamente. A propósito. E aí, espera um instante. Ahá! Tenzion. É tão fácil ignorar depósitos de Tenzion por aqui. Ok, beleza. Finalmente, corretamos mais um item. Depois de 28 minutos de gravação. E nós já temos que imediatamente utilizar mais uma Power Bom. E agora estamos no zero. Peraí, sério? Aquele negócio eu achava que não tinha nada. Ok, aqui tem uma poça que certamente eu posso atravessar e ganhar algo ali. Eu acho que... É aqui! É aqui que tem a chave do Sky Temple. Isso é simplesmente coisa que eu mais vou repetir aqui. Sim! Ok, beleza. Minha memória não estava completamente errada. Mas é, aqui no Light World eu preciso... Oh, e a Skrotec não funciona aqui. Então deixa simplesmente... Oh! Um tiro daquilo. Acho que já era o suficiente para acabar com isso. Mas é. Mais uma chave do Sky Temple. Adquirida. Ainda bem. Tem mais algum item aqui? Mais alguma coisa? Sim? Não? Acredito que não. Acho que o propósito disso aqui era simplesmente isso. E mais nada. Mas... E é. Aquele inimigo irritante? Por quanto tempo ele vai permanecer irritante ali? Uma bela pergunta. Alguma coisa aqui? Não. Absolutamente nada ali. E eu acho que também aquilo na parede não era bem... Tem zoom. Eu não deveria simplesmente falar isso não sabendo se é ou não é, mas tudo bem. Paciência. Vamos fingir que isso está tudo ok. Porque a gente pode. Peraí, tem um portal... Oh, não, não, não. Isso. O portal aqui não é um portal útil. Você. Ok. Eu me lembro de ter alguma coisa onde... Oh, ele sobreviveu àquele Screw Attack. Parabéns pra você. Mas não é esse. Mano, eu não imaginava que tipo... Quantidade de dano recebido ali fosse tão grande, mas tudo bem. E aí não tinha... Tinha Denzion ali. Especificamente ali em cima. Eu acredito que sim. Como é que eu chego ali exatamente... Essa é a pergunta que não quer calar. Oh. Simplesmente através disso? A resposta é... Sim. Mas eu provavelmente estava pensando no Light World. Deixa eu ver. Nenhum indício de chaves. Nenhum indício de chaves. Ok, então. Meu. Inevitavelmente. Eu vou completamente ignorar um lugar importante. E eu vou ficar tão irritado quando isso acontecer. Tipo, eu sei que isso vai acontecer. É uma inevitabilidade. É um ponto fixo no tempo. Simplesmente preparado para me frustrar. Pera um instante. Não dá para eu chegar em Lower Torvus? Oh. Não dá para chegar em Lower Torvus a partir daqui. Fascinante. E é não. Porque Dark e Lower Torvus é completamente separado. Ok, tudo bem. Então, simplesmente dá uma retornada aqui. E de boa. E a partir de lá, eu simplesmente... Quando eu terminar a minha expedição inteira. Aqui em Torvus. Deixa eu ver. E ali tem um teleporte. Eu vou simplesmente... Utilizar o teleporte lá do templo. Porque é melhor. E é, eu acho que tipo, a maioria dos... Ah, provavelmente tem tanto item que eu estou simplesmente ignorando. Provavelmente tem tanto item que eu estou simplesmente ignorando. Vou ter que basicamente assistir... Um vídeo inteiro de todos os itens de Metroid Prime. Só para o... Dois Eccles. Só para eu saber o que eu estou fazendo aqui. Evidentemente... Tem algo errado. Mas o problema é... Eu não sei o que há de errado. Exatamente. Eu imaginei que eu fosse simplesmente sair coletando itens como se não tivesse amanhã. Não... Essa coisa triste... Que está acontecendo aqui, no fim das contas. Eu não posso simplesmente utilizar o Skull Attack como atalho aqui, a propósito. A resposta é um tremendo sim. O que me deixa feliz. Oi, sim, sim, claro. Lembre-se. Volte para o início de Torvus. Se você não quiser se arrepender. Que tem algo ali. Ah, aqui não tem nenhum item, correto? Parece estar correto, mas isso aqui também seria... Meu, eu estou escutando uns sons aqui. Não são sons de itens. Tipo, eu acho que eu estou chegando na parte do jogo que eu simplesmente estou começando a alucinar o... De itens que... Tipo, é meio inevitável você começar a alucinar isso depois de você jogar Metroid suficientes. Nossa, eu acho que é meio que uma compensação... Eu sabia que eu tinha esquecido disso. É meio que uma compensação equivalente entre Metroid 3D e Metroid 2D. Que tipo, no Metroid 2D o seu mapa é marcado, deixando você saber... E aí, olha, tem um item por aqui. Quando você entra numa área... No Prime 3D isso não acontece, porque eu acho que isso deixaria tudo fácil demais. Mas... Mas... Ah, quer saber? Vamos por aqui. Mas, ao mesmo tempo, você ganhou... O que... Quer saber? Eu acho que eu prefiro simplesmente se o mapa for marcado. Uh, será que Metroid Prime 4 vai marcar o mapa da mesma maneira que os outros jogos? Vamos... Se ele eventualmente sair... Quer saber? Sabe o que faz eu ter certeza que Metroid Prime 4 eventualmente vai ser lançado? Porque Metroid Dread foi lançado. Tipo, é, pode demorar 20 anos, mas ele vai ser lançado por alguém, certamente. E é isso. Ok, tudo bem. Vamos para Torvus inferior aqui. Eu ia dizer que eu acreditava que não tinha nada aqui em Lord Torvus que ainda faltava eu coletar com... Em Light Heater. Só que isso é meio que objetivamente incorreto. Agora que eu estou pensando. Porque... Ih, tem... O canto órfão inteiro ali que eu tenho que verificar. Certamente deve ter alguma coisa aqui para o Light World, né? A não ser que, tipo, aquilo seja mais um lugar de vai e vem completo. O que é plenamente possível. Ok, isso aqui é o lugar onde eu posso abrir a porta e etc. E está tudo ok, correto? Isso aqui não é o lugar onde eu posso abrir a porta e tem Granchlers. Ah, quer saber? Deixa aquele portal para lá no momento. Vamos seguir em frente. Oh, é. Tem um item envolvendo o Spider Ball e etc que eventualmente eu vou coletar. Ok, finalmente. Isso aqui provavelmente é o segmento mais irritante do jogo inteiro. Simplesmente chegar aqui. Oh, isso me lembra bastante de Maridia agora que eu estou pensando. Pera um instante. Hum. Ok. Oh, eu tenho que ativar esse negócio de bomba. Honestamente eu nem tinha reparado nisso. Mas é isso. Invertendo. Tem um item aqui. Ainda bem. Do outro lado também deve ter um item agora que eu estou pensando. Pera aí, para falar a verdade, não deve ter um outro lado, considerando tudo. Ok, ótimo. Vamos fazer a mesma coisa aqui. E é, isso especificamente me lembra do lado errado de Maridia. Oh, e você ganhou uma expansão de mísseis ali. Ok, tudo bem. Oh, nem tinha percebido, mas... Oh, isso aqui passa por trás dali. Isso, honestamente, é um detalhe que provavelmente confunde alguém aqui com facilidade. Se a atenção não for prestada adequadamente. Meu, realmente estou precisando de umas power bombs. Ainda bem que... Eu inevitavelmente vou para a parte do... Eu sabia que isso ia acontecer. Eu inevitavelmente vou para a parte com aqueles bichos que dão um monte de itens. Ainda bem que isso aqui, tipo, não são coisas com timing da mesma maneira que seria no Spider Guardian. Isso seria realmente inconveniente se fosse o caso. Não que isso não seja inconveniente como está, mas tudo bem. Ah! Mais um item adquirido. O progresso está lento, mas ele está. Ok. Agora, a Nair Relator Bean. E vamos ver... Oh! Olha só onde a gente está. Ah, exatamente onde eu queria estar. Ok, então. Isto é conveniente. Ah, deixa eu ver. A partir de onde... Ou a partir de uma power bomb. É claro. O que é isso? Bom. O jogo queria que eu utilizasse duas power bombs ali. Por quê? Isso simplesmente parece um pouquinho absurdo, mas... Tá bom, né? Ok. Eu tenho que... Ativar o ralo ali. Eu preciso de power bombs. Eu tão preciso de power bombs. Eu espero que a partir desse segmento central que eu consiga algumas. Tipo, o jogo costuma deixar um monte de itens. Acredito que não é aqui onde tem um monte de itens de graça. Acho que pra falar verdade... Oh! Power bomb! Ok. Perfeito. O importante era conseguir isso. E agora... E agora... Você pensava dar algo aqui. Porque, tipo... Apesar do gravity boost... Não era possível chegar aqui. O que é esquisito. Propósito também é esquisito o fato. Ok. Agora eu entendi. Você tem que ativar o negócio de bomba dos dois lados ali. Ok. Tudo bem. Isso vai fazer o campo de força se dissipar. Correto. Ok. Pelo menos isso eu sei. E eu acho que você obrigatoriamente precisa do Screw Attack para depois você acessar ali. Então, yeah. Isso absolutamente é uma parte bem exigente disso aqui. Ou, sei lá. Pra falar a verdade, pode ser que isso simplesmente faça alguma coisa se mexer. Ao invés de fazer o campo de força sair. E a resposta é... Quer saber? Eu não sei. Eu simplesmente pulei a cena. E de boa. Ok. E a partir daqui... Seria legal se eu simplesmente pudesse chegar ali direto. Mas não. Vamos utilizar o Screw Attack. E vamos pegar essa bendita expansão de mísseis. Ótimo. Agora, enfim... Quer saber? Eu vou pra piscina de blogs. Eu provavelmente não vou retornar aqui pra Sky Century. Então não faz sentido... Sky Century? Peraí. É, não. É Sky Century o nome do... Sanctuary Fortress. Sky Century é de Sonic. Ah! É inevitável isso acontecer. Quer saber? Eu provavelmente não sou o único que vive chamando aquele lugar de Sky Century. Tipo, provavelmente tem um monte de evidência no YouTube que alguém realmente obsessivo poderia compilar só pra confirmar se eu estava correto ou completamente errado. Obrigado pelas powerbombas a propósito. Eu agradeço. Mas... Pois é, né? Este lugar foi aberto. Peraí, por que ele ouviu um som de... Ali? Eu não tenho a menor ideia. Peraí, qual é o propósito? Ok, evidentemente tem alguma coisa aqui envolvendo o Spider-Ball que eu não completamente compreendo. E isso me enche de curiosidade. Ah! Tinha uma expansão de mísseis aqui. Eu não tinha a menor ideia. Ok, legal. Ah, a partir daqui, pra falar a verdade. Oh, eu acho que na verdade eu acabei utilizando o Screw Attack pra pular alguma coisa e... Yeah, ok. Tudo bem. Eu compreendo. Agora... Qual é o caminho que me leva mais rápido para o lugar com o portal? Ok, simplesmente chegando ali pra esquerda. Agora, Gathering Hall. Yeah, Gathering Hall foi o lugar que eu tinha explorado ali. Ótimo. Oh. Não é só simplesmente... Yeah, ok. Agora eu tenho toda a possibilidade de simplesmente fazer aquilo, o que é bom, sem dúvida alguma. Agora que eu tô pensando... Tipo, Lower Torval, será que é a parte do jogo que tem a maior densidade de itens no total? Porque, tipo, tem tantas coisas aqui. Eu acho que é por isso que o jogo força... Ahn... Por isso que o jogo força tanto você aí... E voltar, e ir, e voltar, e ir, e voltar. Simplesmente pra você não aumentar a sua porcentagem rápido demais. Mas, eu não tenho a menor ideia. Minhas conjecturas parecem que estão ficando cada vez mais esperadas conforme o tempo passa. Ok. Yeah. Eu vou simplesmente ficar de olho aqui utilizando esse visor, porque é a coisa mais inteligente de se fazer. Nunca se sabe onde pode ter alguma chave do Sky Temple por aqui. Ahn... Eu acho que não tem nada de interessante aqui no Dark World. Yeah, não. Definitivamente nada de interessante ali. Mas eu vagamente me lembro de um poço de veneno importante por aqui. Oh. Peraí. Você pode explodir isso aqui com Power Bombs. Apesar de você... Oh, você pode escanear aquilo. Deixa pra lá. Ahn... Mas é, aqui é um lugar onde você pode receber um Soft Lock infeliz. Se você não tiver cuidado. Mas é ok. Deixa eu... Cavar com a turma. Aqui. Oh, oh, oh. Poço de veneno. Poço de veneno que eu me lembrava de ser importante. Eu estava absolutamente correto sobre isso. Mas... Meu, como raios esses inimigos conseguem resistir tanto ao Screw Attack? A propósito. Isso é realmente absurdo. Eu acho que eles simplesmente elevaram a quantidade de dano que esses caras levam. Só pra... Só pra... Sei lá. Os Screw Attack não são suficientes pra acabar com eles. Ok. O que que tem aqui? Literalmente nada. Isso não pode estar certo. Isso não pode estar certo. Sério. Nada. Literalmente... Nada. Nada. Ok. Então, Metroid Prime 2. Ok. Eu absolutamente vou fingir que isso aqui foi uma coisa aceitável. Eu não estou gostando nem um pouco do que eu estou vendo. Espera aí. Oh, eu me perdi completamente ali no mapa. Ok. Passando por aqui... Você chega aqui e... Ok. Acredito que ali não deve ter uma chave do Sky Temple. Mas, por motivos de paranoia, eu vou ter que passar por aqui. Eu me pergunto se isso aqui vai ser, tipo, um episódio extra frustrante de se assistir aqui. Considerando simplesmente a natureza de eu provavelmente passar por itens aqui. Um Morph instantâneo ali, isso definitivamente foi legal. Ok. Nada, nada. Nem o sinal, nem o sinal. Ok. Esse Poço de Veneno, certamente... Nada? Nada. Novamente. Isso... O que que está acontecendo aqui? Tipo... Sério mesmo? Só vai ter a chave do Sky Temple acessível. Meu, sinto que eu só peguei uma chave do Sky Temple aqui em Torvus. Tipo, eu ainda vou pegar a chave, é claro. Mas, quando eu coletar ela, tipo, sei lá, só uma chave, parece completamente errado. Mas, tudo bem. Eu não vou, ainda neste momento, ficar procurando mapa nem nada. Só depois de eu terminar de explorar a Egon Wastes. Ok. Estamos aqui. Tem alguma chave do Sky Temple por aqui? Lestamente, isso aqui seria uma decisão realmente esquisita, então é claro que não tem. Oh yeah, e aqui você não consegue nada, etc. Enfim, lembra do painel de... Dá pra parar? Por favor. Obrigado. Lembra dos painéis de Screw Attack que eu tinha mencionado antes? Pois é. Chegou a hora de finalmente utilizar eles. E eu acho que isso vai dar uma chave do Sky Temple pra gente. Correto ou incorreto? Eu não sei, mas sem dúvida alguma... Chegou toda vez que você... Ok. O que que tava interferindo com o meu Dark Visor ali? Porque isso... Peraí, o quê? Aquilo foi esquisito. Foi esquisito ter uma coisa interferindo com o meu Dark Visor ali. Muito, muito esquisito. Não é uma chave do Sky Temple. O que raio... O que raios... O que raios... Ok. Eu confirmei. Tem mais uma chave aqui. Sim, eu coletei uma chave do Dark Temple. Ok. Dungeon. É o nome da sala. Que é... Não era aqui que eu queria olhar. Que é em Dark Torval. Sabia. Sabia. Eu sabia. Eu simplesmente não procurei o suficiente ali. Ok. Ok. Meu. Simplesmente... Imaginar a possibilidade de sair aqui sem coletar aquela chave. Não é algo divertido de se ter em mente. Espera aí. Espera aí. Para falar a verdade. Deixa eu... Deixa eu garantir... Que o... Ok. Tudo bem. A gravação... Permanece perfeitamente ok. Olha. Um pouquinho de paranoia nunca machucou ninguém. O que é uma absoluta mentira de se dizer. Mas... Tudo bem. Nesse aspecto... Acredito que sim. Acho que eu deveria ter acabado com aqueles inimigos irritantes ali. Mas tudo bem. Realmente não sei. Será que era o portal do Light World que estava causando interferência? É possível. Aí vocês se perguntam... Shin, por que você não simplesmente utilizou aquele portal para voltar? O que definitivamente seria muito menos irritante do que toda a palhaçada que você fez ali? Olha. Eu digo... Boa pergunta. Para falar a verdade. Eu acho que era melhor eu ter permanecido ali no Dark World. Mas tanto faz. Tanto faz. Sim, eu recupero todas as minhas Power Bones aqui. Isso absolutamente é algo que ajuda. Ok. Ah. Quer saber? Eu acho que eu vou recuperar um pouco da minha munição aqui também no segundo grupo. O segundo grupo, para falar a verdade... Eu acho que eu devo ter ignorado completamente. Mas... Tudo bem. Tanto faz. Qual o lugar mesmo o Dungeon? Agora que eu estou pensando. Ok. Essa cripta, portanto... É aqui. Ah! É aqui na porta preta. Ótimo. Fantástico. Agora eu sei o que fazer, mas... Yeah! Eu... Eu acredito que eu explorei muito bem ali. Então eu não sei porque eu não encontrei a chave do Dark World ali. Sabendo completamente que tipo um desses poços iria me levar para lá. Eu acho que eu não fiz a versão equivalente desse lugar agora que eu estou pensando. Oh! Eu ignorei completamente? Como? Eu não sei. E a sala com dois Granschlers... E uma poça. Era isso aqui que eu estava pensando. O que é isso? Oh! Eu me lembro disso. Tem seu próprio quebra-cabeça aqui. Para falar a verdade, o que você tem que fazer aqui é energizar ali em cima. Isso faz esse inimigo se mexer. Acredito que ele é literalmente completamente invencível a propósito. Ou será que isso aqui é tipo uma versão Metroid Prime daqueles inimigos que você atira na Wrecked Ship para fazer eles andarem? Porque basicamente eu acho que isso aqui é uma referência. Agora eu estou pensando. E aqui está o bicho irritante aqui. Pimba! Três tiros disso. Chave do Sky Temple. E agora eu espero dizer adeus para este lugar. Completamente nunca mais retornar para dar torvos. Me pergunto se... Ok, esse inimigo, para falar a verdade, ele nem causa dano. Então nem deve ser classificado como inimigo, mas tudo bem. Ainda bem que tem um portal de retorno aqui. Tem uns lugares que aleatoriamente não deixam você voltar pelo mesmo portal que entrou e é simplesmente extremamente inconveniente. Meu, sair caçando os últimos itens que faltam você coletar em Metroid é... Algo realmente cansativo, para falar a verdade. Especialmente se você simplesmente retornar por vários lugares que você já foi, etc. O que é a maneira mais inteligente de fazer tudo isso. E tipo, outra coisa que acontece aqui em Metroid é que tipo... Sei lá, se você decidir jogar o jogo inteiro em, digamos, duas semanas. Em duas semanas você termina o Metroid. É sem dúvida alguma mais fácil você se lembrar de onde tudo está e o que você perdeu e etc. Do que, por exemplo, jogar uma vez a cada três dias, que é o que eu estou fazendo. Não que isso realmente demore tanto, mas no fim das contas, mas mesmo assim. Enfim, vamos cair fora. Vamos para Aegon. Vamos, peraí. Qual é a minha porcentagem atual? 89%! Sugerindo que faltam 11. Quer saber? Eu acho que basicamente tem 11. Itens saltando em Aegon. Mas a verdade é que eu não tenho certeza. Bom, posso pegar esse elevador? Quer saber? Esse elevador é mais conveniente. Sem dúvida alguma é mais conveni... Peraí. Yeah. Mais conveniente do que pegar o teleporte ali. O loading certamente não vai ser nem mais nem menos. A não ser que alguém cronometre e, sei lá, por algum motivo insano, se você se teleportar a partir do tempo, isso seja mais rápido. O que realmente acredito que não. Mas, quem sabe? Eu cheguei a pegar esse item aqui. Eu sinceramente não me lembro, mas tudo bem. Enfim, eu vou deixar isso aqui de lado neste exato momento. E o motivo de eu deixar isso aqui de lado neste exato momento é que, como vocês podem muito bem se lembrar... Peraí, tem alguma coisa aqui que eu preciso de Denzion. Ah, eu já peguei acho que um item que existia aqui. Como vocês podem se lembrar, tem o sistema sônico inteiro aqui nesta sala. Que eu tenho que interagir. Dá até para escutar o tem, 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 tem característico. Então, yeah. Com o visor sônico. Pimba. Oh, ok. Tá, tudo bem, Jogo. Você não precisa demonstrar isso para mim. Esses inimigos só estão ali para irritar. Uau! Esses inimigos, para falar a verdade, estão super bem posicionados justamente para causar inconveniência aqui. O que, olha, parabéns para os designers por terem feito isso. Ok, mais um e fantástico. No que a Raios Açamos estava mirando ali? Eu não tenho a menor ideia. Mas agora, e com o Screw Attack... Oh! O último e-tank. E aí, tinha mais um ali que eu... Nessa mente, estou surpreso de eu ter ignorado o ângulo. Foi ruim! E aí, eu já sabia que o ângulo teria sido ruim ali. Mas, sei lá, eu imaginei que dava para eu ter corrigido pelo menos um pouquinho o ângulo no ar. Porque, e aí, para falar a verdade, dá para meio que ter um pouquinho de influência direcional sobre a Samus quando ela está em estado de Screw Attack, né? Ou eu estou completamente enganado? Eu não sei. Na sala seguinte... A partir de lá de cima, não tem uma parede com Denzion ali? Ou estou pensando na expedição superflua aí com o que eu acabei fazendo? Eu não me lembro mais, mas... É, deixa eu voltar aqui, escanear paredes e me certificar se tem ou não tem o Denzion. Enquanto, é claro, eu fico de olho em tudo para saber se aparece uma silhueta. E é, eu absolutamente abri o lugar que tinha Denzion ali. Oh, novamente, os piratas com os mísseis teleguiados. Realmente irritantes. Ok, quer saber? É melhor simplesmente... Não posso mais afirmar o que é melhor ou pior. Quer saber? Funcionou. É isso que importa. Cadê o portal mais conveniente de se acessar aqui? Oh, ele está lá longe, mas... Eu acho que tem alguma coisa ali em Sand Canyon. Fantástico, eu não sei mais de nada. Mas, é, eu sei que tem um monte de itens ali perto de onde os piratas estão intocados. Meu, realmente não sei onde as chaves do Sky Temple vão estar. Isso é um problema. Ok, certamente, aqui, alguma coisa? Sim? Não? Nenhuma silhueta? Nenhuma silhueta. Oh, oh, pera, pera, pera. Tem um item ali. Tem um item aqui. Você pensa que isso aqui é somente um segmento de transição. Mas, se você tiver olhos de águia, você repara Neste Denzion. E você ganha uma Power Bomb. E tem até a cutscene desse negócio se destruindo. Que, honestamente, eu acho que não importa. Mas, tudo bem de uma maneira ou de outra. Ok, vamos pra cá, então. Vamos pro reator, então. Vamos pro... Peraí, não. Oh, já peguei o item de storage, sim. Pra falar a verdade. Ok, então é só... Retornar mesmo pro... Dar, vou de pegar algumas coisas ali. Hum... Ok, deixa eu dar uma olhada aqui, novamente, no inventário. Ok, Dark Temple Keys. Sky Temple Keys. Ok, peguei três em Grounds. Duas em Hive. Duas em Torvus. Então, tô com sete, significando que faltam duas aqui em Aegon. E, depois disso, só vários itens deslocados em lugares que eu não tenho a menor ideia. Esses itens deslocados em locais que eu não tenho a menor ideia. Vão ser, definitivamente, os maiores problemas. Ok, não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Ok. Vocês escutaram um item, não escutaram? Não, é um elevador. Eu tô simplesmente falando exatamente a mesma coisa que eu tinha falado antes. Ah! Ok, portal. Não, pra falar a verdade, faltam quatro expansões inteiras de mísseis, agora que eu tô pensando. Ok. Peraí, são quatro ou cinco? Eu não me lembro se você termina o jogo com 250 ou 255 no total, mas tudo bem. Ok. Vamos ver. Se eu seguir em linha reta, eu ganho absolutamente nada. Portanto, eu não seguiria em linha reta aqui. Ah, pra direita... Pra esquerda... Ah, pra direita mesmo que eu tenho que ir. Acredito que não tem... Feeding Pit. Simplesmente... É algo que faz o meu cérebro se ativar aquele nome. Então, é pra lá que eu vou. Porque vai que tem alguma coisa ali. Ok. Com certeza tem alguma coisa ali. Tipo, olha só pra esse lugar. E você consegue Powerball. Ok. Eu absolutamente não imaginei que seria isso, mas... Yeah. Eu estava completamente correto sobre... Me lembrar do nome Feeding Pit. Sobre ser alguma coisa realmente importante de não se esquecer. Se bem que eu estou surpreso... Meu... Eu sequer fui pra cá em algum momento. Eu não sei. Tipo, evidentemente eu fui pra ter entrado no In Cache 1. Mas... Oh, agora eu me lembro desse lugar. Ok. Tudo bem. Simplesmente... Fica um pouquinho difícil de se reconhecer. Oh, não. Eu estava confundindo com isso aqui. Mas é. Eu absolutamente... Passei por ali sem dúvida alguma. Ok. Tem alguma coisa aqui? Alguma coisa defendendo... Sky Temple? Sim? Não? Hum. Ok. Vamos ali pra direita. Fez um site. Tem alguma coisa ali. Peraí. Será que tem... Fez um site? Ah. Deixa pra lá. É melhor. Ok. Fez um site. Nós temos Dark Metroids. E... Não, eu acho que eu não cheguei a passar por aqui. Oh, não. Eu passei e só não tinham os Metroids. Era uma parte obrigatória aqui de seguir em frente. Eu só não... Passei mais... Pra chegar aqui porque eu não tinha o Night Relator Bean. E isso nos dá... Oh, é aqui que você consegue o Dark Burst. Oh, não. Isso significa que eu ignorei um monte de... Expansões de mísseis. Isso não me deixa muito feliz. Isso aqui é Sonic Boom, não Dark Burst. Peraí. Oh, Sonic Boom, que na verdade é o do Night Relator Bean. Ok. Tá, tudo bem. Eu... Me confundo muito com os Beam Combos. Eu não tenho a menor ideia nesse mundo... De onde... Eu encontro... Os negócios do Zing. Só dizendo... Os negócios do Z Porque... Adeus. corruptos do Zingang裡面. Para mais, o Zingang... ... Segureiro que está aceitação do Zingang em Prison. Como é... Eles... O que eu estou fazendo... E é, eu vou simplesmente salvar aqui. Níveis de energia abaixando cada vez mais. Honestamente, eu acho que eu vou simplesmente fazer uma montagem do resto que eu devo coletar aqui. Níveis de energia abaixando cada vez mais. Níveis de energia abaixando cada vez mais. Níveis de energia abaixando cada vez mais.